Continua internada a idosa de 67 anos, vítima de agressão durante um assalto em São José dos Campos. O quadro dela é estável, mas inspira cuidados, já que ela ficou com o rosto desfigurado por consequência das agressões. O marido dela, de 72 anos, também ficou ferido. Ele recebeu atendimento médico e já foi liberado. O crime foi na noite da segunda-feira, dentro da residência do casal, no Jardim das Indústrias. O imóvel foi invadido por dois homens armados com uma faca. Os suspeitos agrediram as vítimas e fugiram com três celulares e dois tablets. O caso é investigado pela polícia. A escola estadual Padre Chico, em Lagoinha, está com as aulas suspensas desde a semana passada por recomendação do Ministério Público. O motivo é a falta de um laudo oficial que comprove o vazamento na caixa d'água que fica na unidade e que não oferece risco para alunos e professores. A medida afeta não só os 500 estudantes dessa escola, mas também os outros alunos da cidade, já que a cozinha da Escola Padre Chico é usada para merenda que é distribuída para toda a rede municipal de ensino de Lagoinha. O período de férias ainda não chegou, mas as salas de aula da Escola Estadual Padre Chico, em Lagoinha, estão assim vazias. E sem os estudantes, movimentação mesmo só de funcionários e professores. É que um vazamento na caixa d'água do prédio deixou muitos moradores com medo da possibilidade da estrutura desabar. A Maria da Conceição, que mora em frente à escola, conta que já tinha notado o problema desde o início do ano. Todo mundo comentando vazamento, mandando foto para a gente no Facebook, no WhatsApp. E com tudo isso a gente foi ficando preocupada, porque já está desde janeiro, já se passam praticamente seis meses, e ninguém toma providência e fala que não está acontecendo e a gente está vendo as fotos, a gente vem na escola, olha e não tem parecer nenhum para a gente. Além de ser mãe de aluno, a Angélica também trabalha na escola. Ela conta que todos os dias, ao final do expediente, precisa desligar o registro de água para que o vazamento não se estenda durante a noite. Sou eu e mais duas meninas dentro da cozinha, a cozinha fica bem embaixo de onde está a caixa, é bastante água que está vazando, porque sou eu que liga a água de manhã, então eu chego, a caixa está vazia, ela ficou cheia de manhã, a tarde de manhã ela está vazia, então eu tenho que chegar, ligar a água, ela começa a vazar, é preocupante, não há medo. Nossa equipe não teve autorização para gravar dentro da escola, mas do lado de fora já é possível notar um vazamento nos anéis da caixa d'água. Sem um posicionamento da diretoria de ensino, uma comissão de pais foi formada para acompanhar o caso. De acordo com o grupo, o desperdício de água chega a 13 mil litros por dia, tanto que a despesa da escola com o serviço passou dos R$ 1.500 mensais para R$ 4.500 nos últimos meses. Conta que será paga com dinheiro público. Nós fizemos um boletim de ocorrência na delegacia, nós fizemos uma denúncia no conselho tutelar por se traçar de crianças menores de idade, fomos à promotoria, ao Ministério Público, para justificar a ausência desses meninos na escola. Depois disso, muitos pais fizeram reclamações na Ovedoria da Secretaria do Estado de Educação, porque o nosso intuito não é de prejudicar, ou de causar, ou de fazer barulho, mas é de se fortalecer e junto a gente encontrar essa solução. Com medo, desde a última quarta-feira, os pais decidiram não enviar os filhos para a escola. Mas as aulas mesmo só foram suspensas oficialmente pela unidade escolar na sexta-feira, depois de uma recomendação feita pelo Ministério Público, alertando a necessidade de um laudo, apontando as causas do problema. A diretoria de ensino, a direção da escola, a prefeitura da cidade, os pais, todos estão emperrados em resolver o problema. Só que ficam na dependência da Secretaria Estadual da Educação. É de lá que vai vir o profissional, que vai indicar qual é o problema, e a partir daí os recursos vão ser direcionados para a resolução do problema. O que se deu para perceber é que há uma burocracia que ainda não foi superada. É, a novela. Vamos lá. A diretoria regional de ensino de Itaubaté informou por meio de nota, que fez na tarde de ontem, coincidentemente depois que a gente foi lá, de manhã, uma vistoria na caixa d'água e um laudo técnico constata que não há risco de queda na estrutura. Portanto, as aulas podem ser retomadas na segunda-feira, segundo a Secretaria de Estado da Educação. Agora, resta saber como que o Ministério Público vai avaliar esse laudo e ainda, de acordo com a diretoria regional de ensino, obras para reparar o vazamento, que também esse existe, não tem como negar. As obras estão em fase de orçamento e a diretoria não informou data para o início do serviço e disse que a realização dele não vai interferir no andamento das aulas, ou seja, é mais burocracia que vem por aí. O Bande Cidade termina aqui. Não deixe de mandar sugestões de reportagens. Siga na Band, vem aí Tony Blade e o Vale Urgente. Uma ótima tarde. Música 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 Música